Música Se os brother bate na porta da minha casa A galera se prepara pra mais tarde se envolver Se os brother bate na porta da minha casa A galera se prepara pra mais tarde se envolver E não repare em que fica a vontade menino Só não me encare se não vou pegar você E não repare em que fica a vontade menino Só não me encare se não vou pegar você Se o grave bate a festa logo começa A galera se demeda pra vir até amanhecer Se o grave bate a mulherada vem pra festa Os vizinhos morrem de inveja pra minha vida é isso aqui Se o grave bate a festa logo começa A galera se demeda pra vir até amanhecer Se o grave bate a mulherada vem pra festa Os vizinhos morrem de inveja pra minha vida é isso aqui Se os brother bate na porta da minha casa Se os brother bate na porta da minha casa E não repare em que fica a vontade menino Só não me encare se não vou pegar você E não repare em que fica a vontade menino Só não me encare se não vou pegar você Se o grave bate a festa logo começa A galera se demeda pra vir até amanhecer Se o grave bate a mulherada vem pra festa Os vizinhos morrem de inveja pra minha vida é isso aqui Se o grave bate a festa logo começa A galera se demeda pra vir até amanhecer Se o grave bate a mulherada vem pra festa Os vizinhos morrem de inveja pra minha vida é isso aqui Se o grave bate a mulherada vem pra gente Se o grave bate a mulherada vem pra festa Se o grave bate a Michaels